Música Deputado de Comissão B, La Aceita, Governo Decide, Reativa Ricas, Membro Polícia, Nebe Reforma, Ona Comissão B, Nebe Trata Assunto, Defesa no Segurança e o Parlamento Nacional, questiona, La Aceita, Decisão, Ministério Interior, Nebe Reativa Ricas, Membro Polícia Nacional Timor-Leste Reformado, atorralar o serviço no dar funcionário, tamba baseia para o Estatuto PNTL, número Nenulo Recensia, Barra Rihonrua, Ruanulo Recensia, Artigo Atocida, Ruanulo Recenualo. Polícia Reformado, se você não atorliga para a Polícia Reformado, questão ainda é, e tal a bela haré, que a governação ainda não decide, e tal a bela haré, e tal a bela princípio de continuidade. O princípio de continuidade é importante, significa que o partido A, B, Macmanã, nem quando o grupo não representa Timor-Lantoma, e quando o grupo não tem, seria o princípio de continuidade, e também tem que ir, estamos só uma audiência, também a minha comissão, a minha parlamento, quando a minha comissão, a minha comissão, quando a minha comissão, 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 agora a tua comissão, a minha comissão, foi uma turma, antes mais turma, o princípio de continuidade é�alita a sua homilha, foi importância, e o princípio de continuidade é a sua Aussi, e também, e da decidir, e aí, a dar a fala, então, a nossa... Vice-cefe bancada CNRT, patrocino Fernandes Sateten, vai enjira qualia com na baixa estatuto Polícia Nacional Timor-Leste, e dané competência ao Parlamento Nacional, Macbê Lehaloley. Eu não tenho nenhuma, isso é polêmica, eu vou dizer, Mas, quando o artigo 147 da Constituição da República, não se colocou com a PNT ali, segurança nacional, não se colocou competências do Parlamento Nacional. Não se colocou com a segurança nacional. Então, a linha 3, até a gente diz que a lei se fixa com o regime para a PNT ali, para a polícia, para a segurança, não se colocou com o estatuto do PNT ali, não tem que o Parlamento terá a lei. A lei não é mais, não é mais, não é mais proposta do governo. A proposta do governo, também o governo, não tem que ler o político e a segurança para a defesa, mas a lei também é, para que a lei seja, 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 não é mais direita. Direita, e a lei seja, para que a lei seja, não é direita, não é direita duração, não é mais carregada, não é direita de direitos humanos. Então, o Parlamento já está na lei. Foi em La Laisne, Assessor Gabinete e Ministério Interior, Paulo de Fátima Martins Sateten, Sira Rahu, Resista, Fale Membro Polícia Nacional Timor-Leste Reformado, Nainato Sira Limanulo Resinualo, Atuacina Declaração Rodiativa Rica Serviço. Celina Lopes, Jaime dos Santos, GMN.